Olá, sou o Diácono Donizete e gostaria de convidá-los para participarem acompanhando pelas redes sociais da Arquidiocese, Facebook, Youtube, pela Rádio Coméia da celebração da minha ordenação presbiteral, no próximo dia 19 de setembro, às 19h30, que acontecerá na paróquia São Mateus Apóstolo. Inspirado pela profecia de Jeremias, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Quero colocar-me a serviço da igreja que está em Maringá e desde já conto com a oração de todos vocês. Deus os abençoe. Desfaleci sem forças pra lutar.